Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 29 de setembro e está disponibilizado no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 51 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 147. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.